Quem nunca ouviu uma piada sobre judeus ou judeus contando piadas sobre si mesmos? Aliás, rir e caçoar a si próprio é a característica mais marcante do que podemos chamar de humor judaico. E não faltam comediantes judeus para contá-las. Grosch Marx foi um dos mestres do humor e fez muitos filmes com seus outros irmãos. Além de outros célebres humoristas como o escritor Sholem Alehem, os cineastas Mel Brooks, Woody Allen e os atores hilários como Jerry Leeu, Seinfeld e tantos outros. E alguns profissionais que lidam com o riso e seus benefícios estarão no primeiro salão de humor judaico no Rio. Eu vou tentar falar um pouco da influência do humor judaico e talvez do humor carioca. Essa coisa autodepreciativa, do se levar muito a sério, que eu acho que são as coisas mais saudáveis do humor. E é uma coisa muito forte no humor judaico. Essa coisa de você não se leva muito a sério. E eu costumo desconfiar muito das pessoas que se levam muito a sério. E essa é uma coisa muito preciosa na cultura judaica. O cartunista Arueira também é fã desse tipo de humor autodepreciativo. Isso aí é uma coisa diferente e eu acho que é um grau evolutivo acima de rir do cara que cai, que quebra a perna. E o humor de rir do outro é divertido, mas rir da gente mesmo é um negócio mais sofisticado e exige mais sério. Eu acho que fazer graça, o ator não pode rir. Quem tem que rir é o público. Quanto mais sério você ficar, é tipo você quita mesmo de tantos anos atrás o Charles Chaplin. A psicanalista Dora Gorfinkel acredita que o humor é uma forma terapêutica de aliviar as tensões. Fazer graça dos próprios problemas é uma maneira de diminuí-los também. O Freud fala dessa situação também identificatória daquele que faz o humor, que conta a sua vida de uma maneira engraçada, dos seus problemas. E isso reconhecidamente identificado pelo que houve como alguma coisa que é própria dele também. A ideia do que faz o humor, tanto no Freud como no humor judaico, é de que os assuntos e os problemas são comuns. Vem da Staples, vem de uma série da aldeia, tem no Talmud. Então é uma coisa para a comunidade. É o que alguns piadistas lá fora andam fazendo na internet, com o nome de Old Jewish Telling Jokes, ou seja, judeus idosos contando piadas. É um stand-up comedy de piadas sobre judeus, contadas pelos próprios. Em piadas judaicas, você já deve ter ouvido alguma palavra em Idis ou a figura da Idis Mama, aquela típica mãe judia superprotetora. Walter Steinberg é fluente na língua e observa que o Idis tem expressões e entonações tão particulares que levam naturalmente ao humor. Porque ele consegue, através de uma palavra, expressar vários sentimentos. É o caso típico, por exemplo, do oi. Um cidadão chega e diz, oi, pode ser um desespero, mas esse mesmo oi, se ele falar oi, 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 já é alegria porque ele está cantando. Então tudo depende da entonação. Isso é uma sutileza que a gente talvez não encontre em outra língua. Se você quer saber mais sobre o que é esse humor judaico e, claro, dar boas risadas, anote na agenda a programação do primeiro salão de humor judaico. No dia 5 de agosto, às 18 horas, haverá um debate com o humorista Marcelo Madureira, o psicanalista Paulo Blanc e o cartunista Arueira na Livraria Cultura, na rua Senador Dantas, 45 Centro. Depois, no dia 14 de agosto, 18 às 20 horas, acontece um bate-papo sobre a obra do cartunista judeu Heidi, com a presença de Ziraldo, no Midrash Centro Cultural, na rua General Venancio Flores, 184 Leblon.